Olá, tudo bem? Está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News e também pela TV Sim. Obrigado pela audiência, é muito bom ter você aqui junto com a gente. Hoje no programa em destaque eu recebo a diretora comercial da Fast Nutri, uma empresa que há seis anos aqui no Espírito Santo já se preocupa com alimentação saudável e também com suplementação. A minha convidada é a diretora comercial, a Cristina Leite. Cristina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Obrigada, Fabiano. Prazer te receber. Olha, seis anos, né? Vamos falar um pouco sobre como que começou aí a Fast Nutri. Era um mercado muito, a gente chama de body shop, né? Era um loja só com suplementação, pote de suplemento, pessoas muito fortes. E viu-se o mercado mudando pra esse mercado mais natural, uma loja mais híbrida, mais mesclada. Certo. Foi quando, em 2016, a gente inaugurou a Fast Nutri da Praia do Canto, que é a loja conceito. Que tem suplementação de um lado, a loja é bem distribuída lá. Você entra no corredor, suplementação. Quando você vira à direita, já tem o mercado natural. E mais um pouco à direita, a gente fez uma cafeteria saudável. Entendi. Então você consegue ter toda a alimentação saudável dentro de uma loja só. Que interessante isso, né? Que interessante. A gente viu o mercado mudando e resolveu inovar. E aí foi a primeira loja. Que legal. Eu acho que é um mercado que só ganha cada vez mais adeptos, né? Porque as pessoas cada vez mais estão preocupadas com uma alimentação mais saudável, né? Com a alimentação aí que renda a você um corpo mais bonito, né? E também com mais saúde também. Isso. E logo que a gente começou com esse mercado, até era engraçado. Entravam umas pessoas mais velhas na loja, né? Via os potes de suplemento. Nossa, isso é uma bomba. Hoje em dia até essas pessoas mais idosas estão suplementando. Com a pandemia também houve esse crescimento. Quando a gente abriu, eram 5% da população só que consumia esse mercado. Sim. E aí como a gente trouxe as farinhas, barrinhas, snacks saudáveis, veio a pandemia. A gente cresceu mais de 150%. Que legal. E aí que a gente decidiu realmente franquear. A gente já vinha com esse projeto. Muitas pessoas pediam, né? Pra ter franquias da Fast Nutri. Sim. E... E são 5 franquias hoje. São 5 franquias. Muito legal. A gente vai pra São Paulo esse ano. Vamos mais agressivos. Que legal. Que interessante, né? Agora, aqui nessas 5 franquias tem essa unidade nova que é a Fast Nutri to Go, é isso? Isso. É um modelo que a gente pensou no ano passado. Porque nossas lojas são robustas, né? Muita mercadoria, uma gestão mais difícil. A cafeteria não fica tão em evidência nas nossas lojas. E aí essa Fast Nutri to Go serve muito pra centro empresarial. Uhum. Você tá aqui na Record News. Surge uma vontade de comer um lanche saudável na tarde e é difícil você encontrar. Sim. Então a Fast Nutri to Go veio pra isso. Entendi. Ser bem posicionada em centros empresariais. Em lugares estratégicos, né? Isso. Até mesmo em polo que tenha mais academias, né? Entendi. E aí a pessoa pode levar a refeição. Ela pega a refeição rápida ali e leva. Isso. É tudo bem rápido. É muito rápido. Você chega, já tem a vitrine. É como se fosse um fast food, mas de alimentação saudável. É só alimentação saudável. É mais ou menos isso. Um drive-thru. Um drive-thru. Melhor ainda. Muito legal. Agora, Cristina, existe um mito também de que alimentação saudável é uma alimentação cara. Isso é verdade? Não. Já foi falado muito nisso, né? Hoje em dia a gente consegue ter preço forte, ainda mais com o nosso crescimento, né? A gente consegue comprar produtos com melhores descontos. Então, isso conta muito também quando o cliente entra na nossa loja. Mas a pessoa só substitui, né? Se ela vai comer à tarde uma coxinha e um refrigerante, ela come um shake nosso proteico, que é R$19,00 e você fica a tarde toda sem fome. Você só vai comer quando chegar em casa na janta. Ou seja, você substituiu a alimentação e também o gasto, né? E o gasto. Então, na verdade, o que você está dizendo é que tem uma compensação. Tem uma compensação. E a compensação, o resultado é que você vai ficar saudável e não vai ganhar peso também. Isso. Se você comesse, por exemplo, um salgado, né? Como você exemplificou. Isso. Então, de fato, é algo interessante, né? De fato. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai conversar um pouco mais com a Cristina Leite, que é diretora comercial da Fast Nutri. A empresa tem seis anos de mercado aqui no Espírito Santo. cinco franquias, uma delas a Fast Nutri 2 Go, que é voltada exatamente como se fosse, como ela disse, um drive-thru de alimentação saudável, né? A empresa também já está indo para São Paulo, como a Cristina falou com a gente. Rapidinho, a gente volta já já com o nosso programa. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo em destaque a diretora comercial da Fast Nutri, a Cristina Leite. A gente está falando aqui sobre essa empresa, como eu falei no bloco anterior. Tem seis anos de mercado aqui no Espírito Santo, voltado aí para alimentação saudável e suplementação alimentar, né? E, enfim, cinco franquias aqui no Estado. Uma delas é a Fast Nutri 2 Go, que é aquele drive-thru aí para você se alimentar de forma saudável, como a gente disse no bloco anterior. Cristina, agora tem outro mito também nessa área de alimentação saudável, né? Ah, que as coisas não são tão saborosas, lógico, como as outras. Não tem muito esse comentário. A gente não ouve muito isso? Muito, principalmente quem nunca comeu nada saudável ou experimentou há muitos anos atrás. Isso mudou? Mudou muito, muito. Hoje a gente tem chefes especialistas nesse segmento. A gente tem uma cozinha, né, com chefe de cozinha, com nutricionista, que fazem as receitas e só sai da cozinha com 100% de aprovação. Que legal, ou seja, é conciliar o sabor com o lado saudável, né? Ou seja, não basta ser gostoso e fazer mal para a saúde. Isso. Tem que ser gostoso e fazer bem e não te... fazer você ganhar peso, né? E massa ruim, né? Isso. Como fala, né? Massa urna. Massa gorda. Massa curta, né? Tecnicamente falando, é isso, né? Os nossos shakes, né, que são o nosso carro-chefe, a gente começou desde a loja lá em 2016. E ele também foi muito desmistificado, porque a proteína, né, que é o whey protein, né? As pessoas consumiam já, ai, gosto de whey protein. Então, o nosso shake, você toma e não sente o sabor do whey, né? Que a gente mistura frutas, mistura leite vegetal, então perde aquele sabor forte, né, da proteína. Sim. Apesar também que hoje em dia tem proteínas gourmets que você come como se fosse uma calda de chocolate. Olha só. Isso é interessante, né? Então, tudo mudou muito, né? A gente tem coxinha também, que é o carro-chefe de frango, que não leva farinha. Fala low carb, né? Que é baixo carboidrato. E tem os bolos também, o terceiro carro-chefe, que a gente inventou na pandemia. Olha que legal. Como é que levar pra casa das pessoas, né, pra família. Então, a gente inovou com um bolo, que é o bolo fit, são cinco sabores. Que legal. Quais sabores? Banana com chocolate, laranja com castanha, milho com goiabada. Olha! Banana com chocolate, eu já falei. Aipim. Olha só. E o outro, não lembro. Mas que legal, tem muita opção. Muita opção. Ah, cacau 70%. Cacau 70%. Que é tudo de chocolate. Tudo de chocolate. Olha só, né? Ou seja, falar que não vou me alimentar saudável porque não tem coisas gostosas, já não é mais uma desculpa. Já não é mais. E ele fica geladinho, mas a bandejinha preta dele, você coloca no micro-ondas ou no forno, parece que acabou de tirar do forno. Que legal, que bacana. E esses produtos todos você encontra em todas as lojas da Fet Nutri? Em todas as lojas. Na Praia do Cão, Chauvitó, Chauvitó, Praia da Costa e Atchubu. Agora, eu sei que vocês têm projetos de expansão também aí, né? De ampliar ainda mais franquias aqui no estado, né, Cristina? Temos. A gente abriu uma franquia em Colatina esse ano, em janeiro, finalzinho de janeiro, que é o nosso modelo P. Linhares vai abrir. Tem potencial na Enseada, uma loja to go, Enseada do Suá aqui em Vitória e Shopping Vila Velha. Talvez Cachoeiro, né? Também cabe uma loja P lá. Que legal, que bacana. Ou seja, projeto aí de expansão para todo o estado. Com esse mercado. Como eu disse, o mercado que está crescendo é um mercado promissor, né? Na área aí de alimentação saudável, de suplementação também alimentar. É muito interessante. Gente, o tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a Cristina Leite. Ela que é diretora comercial da Fet Nutri hoje, trazendo para a gente um pouco sobre esse trabalho que eles desenvolvem, né? Na empresa. Como eu falei aqui, vou reforçar seis anos de empresa no Espírito Santo. Já são cinco franquias. Entre elas, uma unidade da Fet Nutri to Go, que é uma espécie de um drive-thru, né? Thru de alimentação saudável. Enfim, muito interessante. E com muitas opções de alimentação realmente diferenciada e que faz bem para a saúde, né? Cristina, foi um prazer. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, Fabiana. Obrigado. Bom, você de casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para você rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá.